Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Feliz de Roleplay E hoje, galera, a gente tá com mais um vídeo de Fortnite, beleza? Galera, primeiramente, peço desculpas a vocês pelo tempo que eu fiquei sem fazer vídeos Mas realmente tava tudo muito corrido e acabei que... esqueci de fazer vídeos Infelizmente, assim, não deu... não me organizei pra fazer os vídeos Falando bem diretamente, seria isso, tá? Já vi que o Fortnite aqui tá bem diferente de quando eu parei de jogar Tá? Faz tempo que eu não jogo, muito tempo, pra vocês verem, tipo, ó Não fiz nada de desafio, já estamos na semana 10 E eu vou correr, eu vou correr porque... porque eu quero pegar... Eu quero pegar, pelo menos aí, o passo de batalha aqui, essas V-Bucks aqui, ó Que eu consegui com Salve o Mundo, comprei esse anjo aqui faz tempo E essas asas eu achei bem legal e comprei E... deixa eu ver aqui uma coisa nova aqui Ahn... cadê? Bom... Não consegui identificar, mas enfim... é... Tem alguma coisa nova aí E... o que acontece, né? Vamos jogar aqui o partido Eu coloco aqui esse modo a fuga agora, tem, né? Que é só de esquadrões, era dos planadores Releitura de uma das 50 e 50, tradicional com mais índices de mobilidade As vezes elas podem ser reinstaladas em quedas de grande altura Bom, é bem legal, cara, bem legal isso aí Mas eu vou colocar aqui o solo, porque eu quero fazer desafio, tá? E o desafio que eu vou fazer vai ser esse daqui Que eu até já dei uma olhada Que é... Vasculha entre um oásis, um arco de pedra e dinossauros Eu vou fazer primeiro esses desafios de encontrar locais, certo? Mapa do tesouro, enfim, que eu vou ganhando logo categorias rapidamente, tá bom? Esse é o objetivo E vamos lá Então, pessoal, realmente Fortnite tá bem diferente aqui Deu uma olhada boa desde a última vez que eu joguei aí, tá bom? Eu postei alguns vídeos pra vocês aí de Salve o Mundo Espero que vocês estejam gostando do canal E... se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever E deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? E é isso aí Comentem o que é que vocês estão achando dos vídeos O que é que vocês querem a mais pro canal, tá bom? E... eu vou ter algumas outras ideias pra trazer novos conteúdos pra vocês Vamos ver aí o que é que tá rolando no Fortnite, tá? Quando voltar aí, eu retorno com o vídeo Beleza, pessoal Então esse objetivo, eu já dei uma olhada, ó Bem aqui fica o arco, tá? Os dinossauros ficam bem aqui E... o oásis fica bem aqui, tá bom? Então, o local é bem aqui, tá? Então a gente vai cair lá, pegar esse negócio aí E o objetivo é esse, tá bom? Se matar, se morrer Isso daí, enfim Isso aí é bônus, tá bom? Diante do nosso objetivo Nosso objetivo é... Encontrar, tá? Nossa, deu uma... Lagada federal aqui, mas... Estabilizou aí Abre aqui a da Delta Vou jogar depois o Salve o Mundo também Pra farmar o meu Z-Bucks É... Faz tempo que eu não jogo Fortnite Nem o Salve o Mundo E nem o Battle Royale, galera Mas... Em relação ao Salve o Mundo, né? Se alguém tiver dúvidas aí O que é que eu tô achando O que é que eu achei Do período que eu joguei Eu acho o seguinte, galera O Salve o Mundo É muito bom Sabe? Vale a pena Não sei se vale a pena agora Não sei quanto que tá agora, né? Mas quando eu comprei Tava... Cara, agora eu não sei Eu acho que é aqui Quando eu comprei Tava... Cinquenta e poucos reais Tava metade do preço Tava cinquenta por cento de desconto E eu acho que valeu a pena, tá? Bom, não é aqui, tá? Não é aqui Opa, é aqui Beleza Certo? Então, beleza Então, valeu a pena, tá? Pro Salve o Mundo Valeu a pena pelo que oferece E o jogo é divertido Certo? Além do... Das V-Bucks O jogo é divertido, tá? Cara, faz tempo que eu não jogo Então... Eu tô até sem o jeito aqui do... Da construção, tá? Mas vamos lá Vamos ver o que é que vai dar Essa partida aqui Mas é divertido esse jogo, cara É divertido Assim, é porque Você passa um tempo sem jogar Você acaba... Ficando sem gosto e tal Muita coisa pra fazer Mas... É o jogo é divertido E realmente eu acho que eles deram melhorada no jogo, tá? Apesar de que eu tô achando que tá dando os lags aí, mas... Tá bem... Eu acho que eu tô achando mais fluido, sabe? Aqui é porque saca o carrinho Tô achando o jogo mais fluido Eu não sei se bate essa informação Ou se é porque eu que tô jogando Faz tempo que não jogo E não lembro direito, mas... Tô achando o jogo mais fluido E tô achando que tá dando mais... É... Material, tá? Aqui os dinossauros Nossa, mas tá uma lagada, hein, bicho? Que é isso, velho? Não sei se é internet É, eu acho que é Tá com ping 95 ali 84 Que FPS tá 60 Tá de boa E aí E aí Portal Final, galera Depois vocês comentem aí também O que é que desenvolveu na história do Fortnite aí Porque Eu soube que apareceu um cubo E tá aí um local aí Nossa, é um portal Beleza Luz e fendas para viagem Ah, dava pra ter usado outra vez Mó pai Mó suquinho Tô procurando alguém, mas Até agora nada, né bicho Até agora Nenhum centavo de ninguém Tô achando que ele tá pulando mais alto esse cara, velho Ó, se liga Pera aí Lembrava de pular aqui não É porque a gente tá dentro É o ping, olha o ping, pessoal Meu Deus do céu 130 Aí 80 agora A internet não tá contribuindo pra gravação Mas isso vai dar certo Esse vídeo tá saindo hoje, galera Sexta-feira, beleza? Sexta-feira, dia 14 de setembro Tá? Tô gravando no dia E vou lançar no dia Que é pra não ter erro de não sair nunca Denominados Denominados, única partida Quatro pontos denominados Já veio aqui Queria que ir por aqui Em algum desses quatro aí, sei lá Opa Vi o nego ali Acho que tá ele, ó Ver aqui as costas Como é que tá, né Lá está, lá está Vamos atrás Pior que agora eu não sei onde ele tá Não sei se ele subiu Não sei se ele veio por aqui Agora eu perdi ele de vista Vamos subir aqui A gente tá usando melhor, né Essa areia, cara Ficou bem legal Não tinha isso não, hein Assim, pode ser que pra vocês Tinha, né Porque vocês tão jogando aí Mas eu Que voltei a jogar Tô vendo bastante diferença Ah, outra coisa Que eu achei muito boa, cara Foi No início do jogo No inicializado Ele tá muito mais rápido, cara Você abre o launch mais rápido Inicia o jogo mais rápido Tá Melhor Melhorado Melhorado Tá bem melhor Melhorado esse daí Cadê esses caras, bicho Eu vi o cara Tem um carrinho ali Acho que tá do outro lado, velho Na frente não Tá do outro lado Ó, tem um cara ali, ó Esse barulho aqui E aí E aí E aí Ele tava aqui, cara. Se eu não tô vendo, eu venho pra montanha pra ver, né? Ele vai fechar aí, tá no tempo ainda, né? Tá muito calmo, bicho. Os caras tão todos escondidos, velho. Bom, eu vou correr ali, vou ver se eu pegar aquele carrinho pra passar por dentro desses arcos, cara. Eu já vi que tem um arco aqui do lado, tem outro arco lá onde eu tinha nascido e eu vi um carrinho bem ali na frente. Deixa eu ver se eu pego esse carrinho e passo por dentro desses arcos, tá? Vamos ver se eu consigo, né? Porque os caras tão tudo escondido aí, tudo intocado. Na hora que eu pegar o carrinho eu aposto que aparece. Bora lá? Bora lá. Dirigir, vamos embora. Ó, apareceu uma lá em cima já. Ó, apareceu outra aqui também. Tá vendo? Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou pegar o carrinho e vou passar ali naquele bichinho. Tem um bem aqui Uma rampa Eu acredito que é pra passar com o carrinho Só que eu vou cair nesse negócio Bom Bom, é Morri Morri Eu falei que ia cair Mas tem que passar dentro do Tem que passar dentro do negócio, né galera Então é isso aí Infelizmente esse vídeo termina assim, né Com suicídio após não achar ninguém pra confrontar Mas enfim Já fiz dois desafios Não fiz um desafio e parte de outro Que é esse do carrinho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei Se inscreve no canal aí Se não é inscrito ainda E acompanhe os próximos desafios Se quiser ajudar, beleza? Valeu? Tchau!